Meu Deus, parece que o reino está em perigo, o reino dos doces, e eu que sou a rainha do bolinho rosa, a rainha da cocada rosa, preciso ajudar a salvar, mas eu preciso encontrar o meu príncipe, o meu lindo príncipe. Mas ele está no final desses desafios, e tem um boneco de gengibre aqui falando pra eu fugir, que eu preciso chegar rápido lá, meu Deus, e tem um montão de doces aqui espalhados pela terra, oh meu Deus, olha só, está tendo vazamento aqui da terra, do reino de doces, e eu preciso ajudar, porque só eu posso ajudar, e tem algumas pessoas me ajudando aqui também, então eu sinto que eu vou conseguir cumprir essa missão. Mas eu ainda estou muito longe, meu Deus, olha o tanto dessa gosma verde, não eu morri, não, isso não pode ter acontecido comigo, logo eu, a rainha da cocada rosa, não, 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 você só pode andar em um pirulito para cada sete, escolha sabiamente. Ok, eu preciso usar os poderes da minha cabeça de bolinho de cupcake. Hum, eu sinto que é o azul, oh my God, o azul de novo, parece que temos um azul, e agora, nossa pequena ajudante morreu, não, precisamos fugir, ae, e agora qual será? Eita, ela morreu, ela se sacrificou por nós, nossa, ela foi muito boa amiga, meu Deus, aqui, um labirinto, boa sorte, você pode fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir, esse labirinto é muito grande, para, para mim, para mim, a princesa, a rainha da cocada rosa, ai não, pera, eu posso olhar por cima, mas não, eu sou a rainha da cocada rosa, e eu sigo as regras, eu sigo as regras. Para salvar meu reino, eu faço de tudo, até, até jogar seriamente, e aqui, a minha pequena ajudante, e cidadã, e fiel escoteira, vai me ajudar a encontrar o meu príncipe, que está no final do, 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 de todo esse percurso. Nossa, eu ainda não consigo nem ver o meu castelo, onde será que está o meu castelo? Chocolate, eu amo chocolate, afinal, eu sou a rainha da cocada rosa, prazer, meu nome é a rainha da cocada rosa. Nossa, a terra está até fazendo uns punzinhos aqui, eu preciso fugir logo, senão, senão, vai dar ruim aqui para o reino. Imagina, se esses negócios não pararem de vazar, vai encher tudo de, vai encher tudo aqui com esse negócio verde, que eu não sei o que que é, parece, não sei, slime? Ou será que é, limão? Nossa, o limão é o nosso maior inimigo aqui no reino dos doces, tenho certeza que é isso. Um sorvete, sorvete é a melhor coisa. E eu quero saber como é que foi o que que aconteceu aqui, porque de um dia para o outro, começou a vazar esses negócios. Eu estou achando que foi algum inimigo do reino, tenho certeza. E agora, para onde eu vou? Ai meu Deus, essa corrente aqui de pirulito não parece nada seguro. Mas ok, eu preciso salvar o reino, é tudo que eu preciso hoje. É salvar o meu reino dos doces. É que estou conseguindo. Seja cuidadoso, evite as bolhas perigosas saindo do taf. Ok. Ai meu Deus, quase que eu caí. Essas bolhas são perigosas, são bolhas de... Eu não sei do que que é essas bolhas aqui, mas não parece ser nada bom. Aqui. Ai meu Deus. Vamos lá, escoteira. Ela vai me ajudar, a gente vai chegar juntos e vai encontrar o príncipe. E aqui... Ai nossa, quase que eu encostei o meu pé lá, mas está tudo bem. Nossa, tem muito caminho pela frente. E o que que é isso? Parece que tem aqui espirulitos, mas tem a parte do cabinho. Eu não sei. O que que está acontecendo no meu reino de doces? E o meu príncipe, será que ele já está lá? Nossa, eu estou vendo o castelo. Eu não acredito que eu já estou chegando. Será que eu vou encontrar ele? E se eu não encontrar, eu preciso dele para salvar esse mundo. Porque ele tem o poder de ajudar nisso tudo aqui, né? E agora? Pera, o que que... Não tem nenhuma dica. Ok, deixa eu pular aqui. Nossa! Esses picolás... Esses picolás enganam. Ok. Eles matam. Tá, deixa eu tentar esse. E agora? Aê, minha feia escoteira conseguiu passar. E agora? Bolachas. Eu amo bolachas. Nossa, essas bolachas aqui caíram tudo nesse negócio verde. Quanta bolacha desperdiçada. No meu reino não pode desperdiçar doce. Doce é a coisa mais preciosa que a gente tem. E o que que é isso? Tem um tapete colorido. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Nossa, seria tão fácil chegar no meu príncipe assim. Mas, como eu preciso salvar o reino, eu preciso de um pouco de esforço, né? Porque não pode ser assim tão fácil. Vamos lá pular nessas balas. Nossa, que dó. Quem pode fazer isso? Tenho certeza que alguém foi lá e botou esses canos para toda essa gosma verde aí vazar da terra. Ah, ok. Você só pode andar em uma barra de chocolate. Escolha sabiamente. Pera, pera aí. Os meus poderes de... Olha, o meu chapéu, a minha coroa de cupcake vai me ajudar a escolher. Mas a minha escoteira também vai me ajudar. E a minha escoteira diz que é por aqui. Eu sinto que agora é naquele lá. Eu tenho certeza porque o meu chapéu está dizendo isso. Ah, consegui! E agora? O meu chapéu diz que é para eu continuar em frente. Nossa, eu sabia que esse chapéu não ia me decepcionar. Pera, não ia me decepcionar? Ok, estou falando certo. É tanta emoção porque eu estou chegando muito perto do castelo. E, meu Deus, vai ser muito bom eu poder falar com o príncipe. Eu posso não só pedir ajuda para o príncipe, né? Eu posso pedir outras coisas. Afinal, ele é um príncipe muito maravilhoso. E eu estou muito ansiosa para poder ver ele. Ai, vocês não têm ideia de quão perfeito ele é. Ele é o melhor príncipe que tem. Acredita que todas as princesas e todas as meninas do reino de doces já quiseram estar com ele. Então, essa é uma coisa incrível. Mas tem que ter muito esforço para chegar até ele. Oh, não, pera, pera. Eu preciso ver a dica do gengibre. Pera. Faça o que eu fizer. Não toque o milho de doces. Isso aqui é um milho de doces. Tudo bem, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem que ter muito cuidado aqui para eles não matar, porque estão infectados. Eles estão infectados. Aqui. Eu vou passar por aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, quase. Ai, consegui. Nossa, eu estou perto. Eu estou conseguindo. Balançando pirulitos? Por que é da terra dos doces tão perigoso? Não tocá-los. Esses pirulitos aqui são da terra dos doces perigosos. E a gente é da terra dos doces bons. Então, a gente tem que sair correndo. Porque senão a gente morre. Hum, pera aí. Ele vai para lá. Ele vai para cá. Ele vai para lá. Ele vai para cá. Ele vai para lá. Ele vai para cá. Ok. Não parece ser tão difícil. Tem uns que dão a volta completa. E tem outros que não dão a volta completa. Então. Então, é isso aqui, ó. Ah, dá de eu ir pelo cantinho aqui, ó, também. Uhul. Consegui. E olha só lá o castelo de doces. Meu Deus. Eu já estou sentindo o cheirinho do príncipe aqui. Que... Ai, meu Deus. É tão maravilhoso. E tem um cheiro de algodão doce. Nossa, olha o tanto de coisa verde vazando. Deixa eu sentir o cheiro. Tem cheiro de... Hum... Tem cheiro de menta. Tem cheiro de menta misturado com pãozinho. É... É um cheiro muito estranho. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Porque a gente não pode desistir. Aqui. Ah, cookies. Cookies, amigos. Vamos lá pular nos cookies. Nossa, ainda bem que eu tenho esses amigos aqui para me ajudar nessa missão, hein. Nossa, eu estou vendo já. O castelo está tão perto. Meu Deus. Aqui. Nossa, o que é isso? Parece um algodão doce ressecado. Ai, meu Deus. Quase que eu encostei. Não. Eu encostei. Calma. Tem que ir pelo meio. São doces de cristais. Nossa, que diferente. Ok. Não. Morri. Calma. Eu estou morrendo muito. Fácil. Aqui. Nossa, esses cristais estão contra mim. Como assim logo eu? A rainha da cocada rosa. Calma. Eu preciso me concentrar. É que eu estou ficando emocionada. Porque o príncipe está lá no castelo. E eu estou tão perto. Estou tão perto de ver o meu príncipe. Encantado. Ai, tem que ir por aqui. Meu Deus. Último pulo. Conseguimos. Bom trabalho. Aprece-se. E atravessi a ponte do arco-íris agora. E eu acho que eu já estou chegando perto do meu príncipe. Eu vou atravessar essa ponte de arco-íris. Muito linda. Muito maravilhosa. Meu Deus. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo que ele está ali. Meu Deus. Eu estou tão ansiosa. Olha esse reino aqui. Aqui tem chocolate. Como era pra ser. E não aquela gosma verde. Eu estou sentindo. Até amanhã. A CIDADE NO BRASIL